oi galera beleza aqui é o feripe mais um vídeo de sky boss eu coloquei no mc central bolso pra socar umas partidas bora lá porque faz um tempinho que eu não gravei mais aqui no mc central então vamos sogar primeira partida vamos concluir oi 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 Vai começar! Só que... Esse aqui mesmo é um anti-merde. 3 Errou! Errei minha interpil galera! Vai eu escapar do cara! Eu só vou gravar um conflito de skybox galera, só para não ficar no X-Plane não! Eu vou gravar um conflito de fogo, galera! O cara é que eu vou gravar um conflito de skybox. Eu vou gravar um conflito de skybox. Não mas se esquecer de estar mixe. Eu vou gravar um conflito de se fossem conflito! Então eu vou gravar um conflito de skybox, que seiona! Eu não vou gravar um conflito de skybox. Como o que você faz está indo pro fácil achar os conflitos de skybox. O que você faz? Eu vou gravar de um conflito e largheira. Já vou gravar um conflito de skybox. Eu vou gravar um conflito de skybox. Bosta! Merda! Esse é o mapa mais moscáutico com o MC central, galé! A CIDADE NO BRASIL 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 E SABEried A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí